Gente, fala pra mim como eles aguentam essa água gelada, fala pra mim, esclarece, caraca véi, bonitinho né, dois, um par de dois, um pouco, então tá, aqui já andei mais um pouquinho, tá, e aqui sempre tem esses lugares assim, tá vendo, esse monte de verde assim, na realidade eu tava naquela rua, entrei por lá, é assim mesmo, a gente roda, roda, roda e sai no mesmo lugar, and now, the king, yes, ele tá lá lutando, Sim, ele está lutando, é, tá vendo, pessoas saem com seus cachorros, ah, com colher e mordaça, Aqui, se um cachorro morder uma pessoa, o cachorro morre junto, tá, bem, diz que se alguém, se algum cachorro morder outra pessoa que, ele é obrigado a sacrificar, né, por isso aqui saem com mordaça, aqui a lei funciona, tchau. E aí